E com o Evandro na rede vai sacar o Isaac Outra vez voltando por um flutuante na diagonal E descansou assim Brasil, chuva americano Que se agastava, que não terminava Lucão no bloqueio pra fazer o torcedor brasileiro vibrar 28 para o Brasil, 26 para os Estados Unidos Brasil, 1-7 a 0 Vai lá aí